Eu tô voltando aqui, tô entrando aqui no jogo, voltar ao jogo aqui Eu acabei chegando aqui num local que legal Uma boa noite pra vocês, uma ótima terça-feira, 19 horas em ponto Dia 10 de maio, dia da cavaleria, dia do campo, parabéns pelo seu dia Um abraço pra todos vocês Acabei chegando aqui num local, clicar no UFC Cinco de novo, encontrei uma vila Mas eu tive que andar muito pra encontrar essa vila aqui Aí encontrei aqui uma plantação aqui, ó Deixa eu ver, dá uma olhadinha aqui nessa plantação O que que tem aqui? Ó, tem batata Ó, batata Plantação de batata Vamos pegar aqui a plantação de batata Pra gente pegar e plantar batata lá na nossa terra Vamos ver aqui, acho que dá pra replantar batata aqui, ó Deixa eu ver se deu o mesmo número de batatas Não, aí conseguiu me dar bastante batata ali Isso aqui é... Ah, é o de sempre, ele é... Vamos pegar aqui Né, a gente tem que pegar e aproveitar que eles têm aqui É uma vila, né? Um trigo, sementes Então vamos plantar aqui as sementes de trigo Né, é isso aí Esse capítulo aqui eu vou tentar ensinar alguma coisa pra vocês Mas eu vou recolher aqui Eu vou dar uma olhadinha aqui nessa... No campo deles aqui Pra ver o que que eles têm de bom Né, o povo aqui, esse povo maluco aqui Deixa eu dar uma olhadinha nessa outra plantação O que que tem aqui Aqui tem a cenoura Encontramos cenoura finalmente A gente teve que andar longe pra encontrar aqui o local aqui Vamos replantar aqui, né? Pra gente... Quando a gente voltar aqui mais tarde Mas num futuro distante A gente ter aqui plantadinho aqui, bonitinho Aqui tem mais cenoura aqui Vamos plantar mais aqui Mais cenoura Aê, mais cenoura Eu não sei, esses aldeão aqui são tudo malucos Eles ficam entrando, saindo, entrando, saindo Entrando, saindo, entrando, saindo Ai, meu Deus Eles me deixam louco Um pouco antes de chegar aqui nessa cidade Eu acabei entrando aqui nessa casa aqui, ó Vou abrir aqui, tem uma biblioteca aqui Ai eu construí aqui, seus negócios aqui E peguei um pouco de ferro aqui Placa de pressão e uns gravetinhos aqui E um pouco de ouro que eu trouxe lá de casa Eu vou ensinar vocês a fazer o trilho Pegar aqui o trilho Aqui Colocar aqui A gente coloca nesse sentido Aí... não Tá, tô errada E é fácil Isso aqui faz a escada O trilho faz de frente A gente pega o ferro Coloca aqui assim E faz o trilho A gente faz 16 trilhos Nesse sentido Aí se vocês quiserem fazer de ouro É o mesmo processo A gente coloca ali E... Deixa eu ver Ué, estranho Não deu o trilho? Ah, eu acho que precisa Precisa de uma headstone Mas tudo bem Eu... depois eu vou arrumar Mas eu já construí algumas coisas aqui Vamos guardar aqui esse trilho aqui Eu já andei fazendo aqui Eu fiz os trilhos, né Fiz o trilho comum Fiz o trilho detector E fiz o trilho elétrico Eu precisava de uma headstone Mas eu tô sem aqui Então... Deixa eu dar uma olhadinha Se dá pra fazer aqui Se dá pra fazer o trilho ali Vamos dar uma olhada Ah, eu perdi uma batata ali, ó Eila Tererê Então, deixa eu ver aqui O problema é que esse lugar aqui É muito íngreme Eu tô... Isso aqui é tipo uma fortaleza Desses aldeão maluco aqui Deixa eu ver se eu consigo cavar aqui Isso aqui é arenito Vamos sair daqui Vamos pegar um caminho aqui Pra poder... Sair dessa região aqui Aqui... Aqui... Tem mais dois ali Aqui... Olha aqui Encontramos aqui um caminho Aqui a gente tá numa região bem longe, né Deixa eu ver aqui se eu encontro um lugar plano aqui Pra ensinar pra vocês Aí a gente coloca aqui A gente vai colocar... Não dá... Deu uma travadinha aqui, ó Tu vê só, hein Travadinha Aí coloca o trilho Aqui Coloca o trilho Aí coloca um detector Né Aí depois coloca aqui Dois elétricos Aí um detector Aí a gente completa com trilho de novo Deixa eu ver aqui Aí a gente faz mais um pouco aqui Mais um detector Aí mais um pouco de outro aqui Mais um detector Vamos aqui Vamos usar aqui Pra descer Vamos fazer uma curva aqui Pra gente criar aqui o negócio aqui Vamos criar aqui Aí vamos criar outro detector aqui Mais um elétrico aqui Aí ele subiu aqui Aí vamos criar outro aqui Vamos lá Aqui Aí vamos completar com trilho de novo Vamos lá Mais aqui Subiu Aqui Deixa eu ver aqui Se dá aqui Completar aqui mesmo, ó Agora se eu só pegar aqui Acabei não pegando o carrinho Ah, tô tolado de coisa aqui, tia Tô lá de coisa Deixa eu ver aqui Se eu consigo criar Rapidinho Tá anoitecendo Daqui a pouquinho Vai ter os bichos maus Querendo pegar Deixa eu voltar lá rapidinho Lá Voltaremos Bom, voltamos aqui galera Então eu consegui criar o carrinho Vou entrar no carrinho A gente clica dentro do carrinho Pra andar Aí a gente coloca no W Pra ele andar pra frente Ó Aí ele tá andando Ó Ó que legal Eira Montanha-russa Bom, saímos aqui Enquanto ele fica Zanzando ali Ele fica andando Não sei se ele vai Não, ele não vai Vai só parar ali Então é isso Depois do próximo Na próxima game player A gente vai começar a construir A nossa casa lá Já que a gente encontrou aqui Um lugar Um lugar legalzinho Aqui Eu vou deixar aqui essas coisas E depois eu vou voltar pra casa E tranquilo Então se você curtiu o vídeo Aprendeu a fazer Um circuito de trem Muito obrigado Por ter assistido Dá um curtir no vídeo Nos acompanhe Nos siga Nas redes sociais Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Abraço pra todos vocês E aí